Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você desativar o OK Google aqui no Moto G 9 Power. Essa vozinha aqui, esse comando OK Google. Então, bora lá. Bom, você vai acessar aqui as configurações do seu aparelho e ao acessar as configurações, basta você descer e procurar pela opção Google. Você dá um clique. Nessa nova tela, você vai descer aqui e vai clicar nessa opção aqui, galera. Configurações de apps do Google. Você dá um clique. Agora você vem em Pesquisa, Assistente e Voz. Nessa nova tela, você vem aqui em Voz. E aqui, galera, você vai clicar em Voz Match. Match, né? Uma coisa assim. Você dá um clique e pronto. Aqui você já tem o OK Google. Basta você desmarcar aqui essa opção. Clique em OK. E pronto. OK Google. Já não ativa mais. Desfocou aqui a tela, pessoal. OK Google. Não funciona mais, beleza? Então, basicamente, esse é o vídeo, galera. Para vocês ativarem o OK Google no Moto G 9 Power. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.